E a revista Novo Tempo já está de volta? Cerca de 6 mil jovens da Grande Salvador celebraram a 10ª edição da Mega Vigília Jovem. Este ano, a vigília aconteceu na Arena Fonte Nova e foi marcada por muita duração. Celular na mão para registrar cada momento. Olhares atentos e cheios de lágrimas. Jovens reunidos por um único propósito, estarem prontos para dizer adeus. Há 10 anos, Daniela Cristina participa da Mega Vigília Jovem de Salvador. Segundo ela, foi no ano de 2006, quando recebeu o primeiro convite para participar do evento, que ela teve a vida transformada. Foi uma edição em que eu estava um pouco afastada da igreja e neste momento eu vi o poder do Espírito Santo tocando em minha vida e me trazendo de volta. Mas como tudo tem uma primeira vez, com Daniel não foi diferente. Ele que mora no interior da Bahia resolveu ver de perto o sucesso da tradicional Mega Vigília Jovem de Salvador. Por aqui que pareça, é a minha primeira vigília que eu estou aqui. E eu vim de longe, sou de Tuberá, Bahia, é muito distante daqui, mas fantástico estar aqui. Cerca de 6 mil pessoas se reuniram aqui na Arena Fonte Nova para adorar a Deus e juntos celebrar uma década de história. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi quando o jovem Anderson Moura e a sua mãe entraram no palco para contar a atuação de Deus em suas vidas. Em 2010, o rapaz foi atingido por um tiro na cabeça durante uma confusão em um estádio de futebol. Essa foi a primeira vez em que Anderson retornou a um estádio para relatar a própria história. A noite também foi marcada por mensagens espirituais e muita música. O líder de jovens da Grande Salvador, pastor Eduardo Ibrahim, explica qual o verdadeiro propósito da vigília. Levar o jovem a entender que ele precisa dizer adeus para o mundo, dizer adeus para o seu eu, porque tem um lugar muito melhor e tem um Jesus que ama ele, deu a vida por ele e está vindo buscá-lo. Tudo o que nós estamos fazendo nessa mega vigília há 10 anos, um legado que começou com o pastor H.D. tem apenas um sentido, salvar a nossa juventude. Essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade. Já o pastor H.D., idealizador da vigília, relembra como tudo começou. Trazer esses jovens, comentindo tanto os oradores quanto os cantores, em que eles pudessem ser convidados ou fossem convidados por Deus, para virem sentir a presença de Deus, buscar a Deus. E, consequentemente, ao longo da noite, nós vimos apresentando os oradores e os cantores. Ao final do programa, o pastor Ibrahim surpreendeu a todos com o batismo do próprio irmão, que por anos se manteve afastado de Deus. Bom, agora me diz uma coisa, quem aí de casa tem horror à matemática? Eu nem vou falar nada. Pois é, uma pesquisa aponta que a dificuldade com os números pode ter início na escola e prosseguir por toda a vida adulta. No Paraná, uma professora de matemática usou uma estratégia para tornar os números os melhores amigos dos alunos. Quem nunca foi mal em uma matéria por não ir com a cara do professor? E pior, já se distanciou de um professor só por não gostar de alguma disciplina? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Círculo da Matemática no Brasil aponta a arte de calcular como uma das mais temidas entre os brasileiros. A pesquisa realizada em 25 cidades brasileiras com adultos de mais de 25 anos mostrou que o impacto dessa dificuldade iniciou na escola. Mais da metade dos entrevistados não sabem fazer operações matemáticas simples e a mesma quantidade não entende sobre frações. Uma porcentagem um pouco menor não consegue responder a perguntas sobre percentuais e outros cálculos. A memória escolar sobre o assunto também não foi das melhores. Esta mesma pesquisa mostra que 65% dos entrevistados não tinham facilidade com a disciplina ainda na escola. Um trauma que se tivesse sido superado, mudaria quem sabe seu futuro profissional. E foi pensando no futuro de seus alunos que esta professora de matemática do Instituto Adventista Paranaense leva trabalho para casa. Ela aproveita o dia de folga para ensinar. O cenário é informal, mas o aprendizado é consistente. Eu gosto bastante porque, assim, muitas vezes a gente não tem chance de aprender matemática de uma forma tão legal e não só na sala, entendeu? O cálculo é simples. Aquele que aprende tem o desafio de passar o conhecimento adiante. Em pouco tempo, mais da metade da turma vai estudar fora da sala de aula. O objetivo é se aproximar dos números com prazer. Aí tive uma outra ideia com eles. Por que não estender o convite para mais 11? Na verdade, estamos em 12. Por que não estender o convite para mais 12 e ficar 24? Dos 24, dá para virar 48. Quem sabe em meio ano, em um ano, a gente tem o colégio ensino médio inteiro estudando matemática. Em hora extra, mas não que em uma hora vai aprender tudo. Não vai aprender tudo. São duas, três questões por aula. Às vezes eu nem estou presente, eu estou lá na sala e digo se virem. Mas é aquele momento, assim, de desestresse da matemática. Para essas alunas, missão dada é missão cumprida. E assim é uma forma da gente impactar a nossa sala e o colégio e transmitir todo o nosso conhecimento para ajudar essas pessoas em matemática. E você conseguiu se livrar do trauma da matemática? Bom, graças à profe eu consegui. Eu consegui. Foi uma experiência, está sendo uma experiência muito legal poder perder esse trauma, digamos assim, estudar com os meus amigos. É muito divertido. Muito bom. Existe saída aí para todo mundo que, de repente, em algum momento, nunca foi muito amigo de matemática. Na semana passada, os alunos do sistema bilíngue do Colégio Adventista de Itaboraí, no Rio de Janeiro, foram certificados pela Universidade de Cambridge. Veja só. Cada vez mais cedo, o inglês tem feito parte do cotidiano das crianças. Muitas já começam seus primeiros anos na escola com imersão total na segunda língua. A pequena Emanuela, de apenas nove anos, participa do sistema bilíngue no Colégio Adventista de Itaboraí, no Rio de Janeiro, há três anos. Depois que ela entrou no bilíngue, ela tem se desenvolvido mais nas matérias em português, nas matérias regular da série dela. Além da imersão no inglês, de aprender a língua, além de aprender um pouco da cultura, é preciso você sentir parte, apropriar-se da língua. E nas aulas de inglês, as professoras trabalham justamente isso, façam que o inglês não seja uma língua só estrangeira, por isso o bilíngue, porque seja uma segunda língua mesmo, que é um ambiente em que eles vão se sentir confortáveis, é um ambiente em que eles vão se sentir como parte da língua e não como um usuário. O que já foi percebido pelos pais, agora é comprovado através dos resultados dos exames que esses alunos prestaram para a tradicional Universidade Inglesa de Cambridge. Os exames Cambridge avaliam como os alunos utilizam o inglês em situações da vida real. Mais de 20 mil instituições ao redor do mundo aceitam essa avaliação. Ter esse certificado aumenta as opções de ensino, de trabalho e também abre portas para visto em vários países. No ano passado, 15 alunos bilíngues de 8 a 12 anos foram preparados e avaliados em 4 habilidades, leitura, escrita, audição e fala. Se o aluno tem o conteúdo, o conteúdo linguístico, as 4 habilidades bem trabalhadas, mas a maturidade emocional de ficar 30 minutos, 40 minutos, a gente analisa isso também. O nosso objetivo é que eles avancem no inglês, mas eles também cresçam como indivíduos e respeitemos a maturidade tanto linguística quanto emocional de cada aluno. Por isso, os pais da Emanuela foram aconselhados pelas professoras a esperar mais um ano para fazer os testes. Eu acho isso muito interessante pelo cuidado, para não expor a criança, para não levar ela a um nível de estresse que ela ainda não está preparada para alcançar. Isso deu mais confiança para ela, para ela continuar se preparando e perdeu aquele medo, aquele receio de passar pelo teste. E finalmente, na última semana, foi o momento tão esperado de receber o resultado das provas. A certificação Cambridge comprova o crescimento linguístico de cada um. Para a gente não tem preço. Aquilo que a gente está conseguindo oferecer para a Emanuela não tem preço. E a escola tem proporcionado a ela experiências muito interessantes. Infelizmente, nessa semana, Ana Leite, não vamos exibir o episódio do quadro Prontos para o Sábado. Mas, em breve, a gente termina essa série de dicas para você. E não só a gente termina, como também a gente vai trazer aqui a consultora em organização Sheila Procópio, que vai tirar as dúvidas enviadas por você aí de casa. Bom, e a próxima matéria vem de Cascavel, no Paraná. E por lá, os adventistas incentivam a prática de exercícios físicos. Eles realizaram a primeira edição da Corrida e Caminhada Vida e Saúde, que reuniu exemplos de esforço e de superação. Atividade física, competição saudável e muita água. A primeira Corrida e Caminhada Vida e Saúde de Cascavel reuniu mais de 400 esportistas de toda a região. O evento foi promovido pelo Centro de Influência Adventista da cidade, o Espaço Vida e Saúde. Além da Corrida, que se dividiu em categorias de 5 e 10 quilômetros, o evento também promoveu uma feira de saúde que atendeu a comunidade. O evento aqui é uma corrida, uma caminhada e uma feira de saúde acontecendo junto. E o objetivo aqui é mostrar para a sociedade cascavelense, aqui no caso, qualidade de vida, saúde, o que a gente pode proporcionar para eles com uma atividade física, um exercício, cuidar da saúde. E também, é claro, a cidade conheceu o nosso projeto, que é o Espaço Vida e Saúde. E entre as 400 pessoas que estiveram na competição, o médico Humberto Golfieri, de 55 anos, deu exemplo de superação. Portador de deficiência física causada pela poliomielite, ele participou da prova de 10 quilômetros em sua handbike. É uma bicicleta inclusiva, pedalada com as mãos. O que motiva é a atividade física, fundamentalmente o ganho com a atividade física é muito grande. Tanto na parte do locomotor, a parte do equilíbrio, para nós que somos deficientes físicos, é fundamental a atividade física. Fundamental também para Joseval, que mudou de vida graças à prática diária de corrida. O ano passado, em fevereiro do ano passado, eu pesava 121 quilos. E eu comecei a correr, mudei minha alimentação, eu comecei a correr 1 quilômetro, 2, 3, 7, aí comecei a me apaixonar. E hoje já estou perdendo 70, já perdi 51. Todo dia eu corro 21 quilômetros, eu perco 2 quilos. Aí depois eu volto na alimentação, e todos os dias, e todos os dias, se você quiser fazer isso, você comece, pese na farmácia, corra, volte-se, pese, você vai perder 200 gramas hoje, 300 gramas amanhã, 500 gramas amanhã, você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Quanto melhor a saúde, automaticamente melhor a vida espiritual. E a gente mostrando saúde para essas pessoas, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vão procurar o objetivo principal, que é o espiritual. E agora o Revista Novo Tempo vai para o intervalo, e na volta temos outras notícias para você. Então não saia daí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto